Os planos de saúde vão oferecer 60 novos procedimentos sem custo para o consumidor. Entre eles, cirurgias e exames com uso de câmeras de vídeo. A determinação é da Agência Nacional de Saúde. Há nove meses, Isadora nasceu. O pai, Tony, foi acompanhante da esposa no hospital por três dias. Ele conta que foi surpreendido porque o plano de saúde não cobria as despesas de refeições do acompanhante na maternidade. Tive necessidade de contratar o serviço no hospital porque me facilitava. E é claro que isso é um custo adicional para a gente. E como a gente já paga o plano de saúde, eu acho que isso já deveria ter sido incluído nos benefícios que o plano de saúde oferece para a gente. A alimentação do acompanhante passará a ser paga pelos planos de saúde. Este é um dos itens incluídos pela Agência Nacional de Saúde na cobertura mínima obrigatória aos convênios. A resolução inclui também exames mais modernos e até cirurgias com uso de tecnologias avançadas. Entre elas, a utilização de câmera de vídeo em procedimentos como cirurgias de redução de estômago, retirada da próstata e ainda exame para detectar doenças do coração. Para os diabéticos, foi ampliado de 12 para 18 o número de consultas com o nutricionista. Ao todo, são 60 novos itens que passam a valer a partir de janeiro do ano que vem. Para Tony Medeiros, a cobertura mais ampla ajuda na relação entre cliente e planos de saúde. Afinal de contas, a mensalidade não é uma mensalidade barata. Eu acho que isso é uma vantagem que a gente conseguiu que o governo desse para a gente.